Através de Nama Sankirtha? A gente pode dar esse mergulho nesse oceano de bem-aventurança. A gente pode mergulhar completamente nesse oceano de Prima Samudra, o oceano de Prima. A gente pode limpar o nosso coração. Como limpar o nosso espelho do coração? O santo nome é transcendental. Através do santo nome? Na verdade, a gente dava ganas desse mundo material desde o tempo imemorial. Quem sabe por quantas espécies a gente já não passou? Todas essas impressões são caras, estão no nosso coração. Quantas vidas? Todos esses são caras no nosso coração. Mas através de Nama Sankirtana? Somente o seu Nama Sankirtana pode limpar o nosso coração. Um método pra limpar o nosso coração. Um método pra limpar o coração. Quanto mais o santo nome a gente cantar, o Nama Prabhu, vai ser misericordioso e, através do santo nome, essa marra da Vagre de Vapanam vai acontecer. Ou seja, a gente está nesse grande incêndio da floresta material. Porque se manda material como incêndio florestal, isso vai ser extinguido. Não tem outro método. Não tem outro. Nama Sankirtam A raiz do pecado pode ser destruída Como que a raiz dos pecados são destruídas? Através de Nama Sankirtam A gente vê na história de Ajami Externamente Se a gente fizer atividades expiatórias Atividades positivas de purificação Por um tempo Esses pecados vão embora Mas depois de novo Essa tendência de fazer atividade pecaminosa volta Mas se você cantar os santos nomes Essa raiz do Papa Do pecado é destruída mesmo O exemplo é dado No momento da chuva Na época das chuvas O bambu Ele cresce O bambuzal Fica todo verdinho Mas na época do verão Ele seca Se você estiver bem seco Aí você joga fogo no bambuzal E ele queima tudo Mas depois Quando de novo chove Foi a época da chuva De novo quando chove O bambu Ele renasce Então da mesma forma Através do karma O karma não pode ser realmente destruído A raiz do karma Através de karma A raiz do karma Nunca será destruída Qual o método Para destruir a raiz do karma Tem que arrancar pela raiz Queimar Essa raiz Aí sim Nunca mais vai nascer Então externamente No verão O bambuzal secou Aí você queima o bambuzal Externamente Aparentemente O bambuzal foi todo queimado Virou cinzas Mas quando chove De novo O bambuzal Ele surge Por causa do rizoma Embaixo da terra Então se você realmente Tirar essa raiz Do bambu Que está embaixo da terra Aí sim Você tem que tirar a raiz Aí você Queima a raiz Que está embaixo da terra Tira da terra E queima Aí sim Aí ele não vai renascer Então através de punha karma O pecado é destruído Mas na verdade Essa vontade De Papa Vriti De fazer atividade pecaminosa Vai voltar Para acabar com essa tendência De fazer pecado Só na Monsenkirtana Cantando o santo nome Você não vai nem ter desejo De fazer pecados mais Então as pessoas nesse mundo Eles fazem karma Vários tipos de Atividades formais De karma Então o coração fica puro Só por um tempo Depois disso A mente Fica impura Então no barco Ela se diz Que nem Uma pedra no seu pé Desculpa Uma lama Uma lama no seu pé Que para você limpar O pé da lama Você tem que ter Uma água bem limpa Senão o pé não vai ficar limpo mesmo O bagulho Então explica Então da mesma forma A gente tem samskara De muitas vidas Impressões ruins De muitas vidas No coração Para destruir isso Qual é o método? Cantar os santos nomes Por fazer isso Isso vai embora Para sempre Então os dois serão destruídos Tanto o pecado Quanto a ofensa Cantar no santo nome Nem a tendência De fazer pecado Vai continuar Cantar no santo nome Quando o nama Para a busca surgir Tudo vai ser destruído Esse pecado Na verdade A gente não deve Cometer ofensas Deve cantar o santo nome Sem ofensa Ou seja A gente tem que tomar cuidado Com as nama paradas E também não criticar Nenvas nova O que é crítica? Ninda O que é crítica? A definição de crítica Ou a ninda Você é uma pessoa É um ladrão Você te diz que ela É um ladrão Isso é crítica? Mas você Alegar que a pessoa É um ladrão A pessoa não roubou E você alegou Que ele é um ladrão Você acusou Isso aí Você impôs isso Aí isso sim Agora se a pessoa roubou É um ladrão E é isso Não é crítica Muitas pessoas Não entendem isso É Tente entender Tem gente que faz uma coisa errada Aí pra corrigir a pessoa Você fala Você fez isso errado Isso não é crítica 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 é o seguinte A pessoa não fez Uma coisa errada E você Impõe isso na pessoa Você já alega Que ele fez uma coisa errada A pessoa não fez Tipo A pessoa não roubou Mas você alega Que ele fez Isso Mahaprabhu Ainda falou assim Não precisa criticar É só perda de tempo Cante santos nomes Se você tem poder Então corrija essa pessoa Corrige e purifique ela Corrige Mas se você não tem essa capacidade Deixa pra lá O que isso tem a ver Com você Então não critique ninguém Fale Krishna Krishna E aí você vai conquistar O senhor Chaitanya O inconquistável Entendeu? Não critique ninguém O que isso tem a ver É só perda de tempo Criticar os outros Por exemplo Se a pessoa Não vai ouvir Qual o benefício De ficar dando um conselho Pra pessoa Tipo Tem uns macacos Que na época da chuva Sentam embaixo da árvore Porque chove muito Então ficam vários macacos Embaixo da árvore Os macacos Ficam juntos Embaixo da árvore Por causa da chuva Aí tinha um passarinho Que faz o ninho Na árvore Como é que chama Esse pássaro Que faz ninho Não, eu acho que Sabe aquele pássaro Que faz Não é um ninho Parece uma oquinha Uma oca Com uma entradinha Como é que chama Que não entra água dentro Neninho não Como é que chama É um passarinho Bem pequenininho Que faz um É o João de Barro Que chama Não sei Então Enfim Esse pássaro falou Vocês macacos Banar 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 é a palavra Para macaco Na verdade Banar Nar também significa Ser humano Ou seja Quase macaco Quase seres humanos Como se os macacos Fossem quase seres humanos Eles tem perna Tem braço Mas o pássaro disse Né Vocês são melhores Que a gente O passarinho Falou para macaco Vocês são grandes Tem corpo quase Ser humano Vocês não tem Essa inteligência Se não construir Uma casa Tudo bem Mas aqui perto Tem a casa De um grihasta Por que você não Senta embaixo Da casa De alguém ali Por que você não Amontoados Embaixo de uma árvore Para Vocês não podem Construir uma casa Tudo bem Vocês são renunciados Não constroem em casa Tá O passarinho Falou para o macaco Tá Vocês são renunciados Beleza Mas pelo menos Ó Tem uma casa ali perto Tem uma varanda Ninguém está ali fora Na varanda Da casa Vocês podem ir ali Se abrigar da chuva Tá chovendo E vocês estão ficando Molhados Embaixo da árvore Porque né A árvore Então vocês estão Ficando molhados Embaixo da árvore Vocês não tem Inteligência Para ir na varanda Vocês estão ficando Molhados Por causa da chuva Embaixo dessa árvore Desculpa Não eram vários Macacos Embaixo da árvore Era só um Enfim Ele estava Se molhando Aí o macaco Ficou bravo Com o passarinho Falou Você é pequeno Eu sou grande Você está me dando Instrução Aí o macaco Pegou e quebrou O jão de barro Nesse lá O ninho do jão de barro Aquele ninhozinho Que protege Ou seja A gente nunca deve Dar instruções Para pessoas idiotas E tolas Senão o resultado Vai ser Tipo O feitiço Vai virar contra o feiticeiro O resultado Vai ser contrário a você Se a pessoa quiser Receber a instrução Aí você dá Instrução Se a pessoa nem quer receber Instrução Se você der a instrução Vai dar um resultado contrário Vai ser Feitiço Virou contra o feiticeiro Tem um outro Ditado melhor que eu falei Enfim Que vai voltar contra você Ou que vai ser O resultado contrário Do que você queria Então Amar para a budista Então se você Viu defeito em alguém E se você Falar alguma coisa Pode ser que nem A história desse macaco O macaco Que nem o macaco Destruiu o João de Barro Do passarinho Entendeu Se você falar Tentar corrigir alguém Mas a pessoa Não quer ouvir Isso pode acontecer Então Amar para a budista Carrara Não critique ninguém Cante Krishna Krishna Então quando está no santo nome O Barra Marra da Wagner Vai ser destruído O incêndio florestal Da existência material Que nem com chás da lua A mente fica pura Fica refrescante Calma Fica calma Tranquila Suave Então por fazer Bhakti Por praticar Bhakti Essa tranquilidade Calmaria Vai vir para o coração Através de karma Guiana e yoga O coração não fica tranquilo Feliz O coração fica feliz Com o que? Como que o coração Vai ficar feliz? O chamado Bhakti Explica Savaipumsa Qual que é o parodharma? Dever supremo das divas Servir ao Senhor A doxa de a Vishnu Que está além Dos nossos sentidos materiais Se você servir Vishnu Isso na verdade É a tendência É a natureza Inerente das almas Como servir a Bhagavan Vishnu? Tem que fazer o serviço A Hetuki é pra terratar Sem causa Incessante Deve ser um serviço desmotivado E a pra terratar É um serviço incessante Sem para É sem para Desculpa Sem parar Ou seja Incessante Constantemente Então servir Então servir no Vishnu Assim Shihari Fica satisfeito Vocês devem memorizar Esse verso Então a alma fica feliz O coração fica em júbilo Então a glória do santo O nome é tão tamanha Está escritando Escanda Purana Então o santo nome É o que é de mais especioso Em tudo que é de especioso E mais doce Entre o que é de mais doce O santo nome é o fruto maduro Da árvore dos desejos dos vedas Esse fruto maduro Então se você contar com fé Ou querendo indicar outra coisa Se você uma vez Cantar o santo nome de Krishna Todos os pecados serão destruídos Todos os pecados serão destruídos E o será para Bhagavadam O guru deve estar no Shikshastaka Conseguir achar Onde ele está Então a glória do santo nome Quem tiver o Shikshastaka É a página 29 Shreya significa a coisa mais superior Então uma coisa é Shreya Outra coisa é Preya Então a gente deve abandonar o Preya Que são as coisas que a gente gosta desse mundo E em direção ao Shreya O Preya é aquilo que a gente gosta Essas coisas que a gente gosta desse mundo Isso é Preya Dormir Comer Né? Felicidade em comer e dormir Shainananda Bodhina Nanda Isso é Preya Coisas que a gente gosta É Priya Agora as Sreya São o que? As coisas espirituais Como o santo nome Bhagavad Kata Então o santo nome Personificação da Verdade Absoluta Dotado de toda a consciência pura E é o fruto eterno espiritual Da árvore de desejos do Veda O Bhagavad Kata Está chamado de quê? O Bhagavad Kata Diretamente Deus Banu Mãe Murti Do Senhor Encarnação sonora de Deus Deus diretamente Bhagavan Aparece na forma Banu Mãe Murti Ou seja Que o Bhagavad Kata É a encarnação sonora O que eu disse? Banu Mãe Murti Sakshat Shabda Brahma Então duas manifestam-se diretamente Na forma de Shabda Brahma O som transcendental do Bhagavad Kata Isso se chama a forma Banu Mãe Murti Banu Mãe Murti Banu Mãe Murti Banu Mãe é som Mãe é repleto Murti forma Então Deus aparece nessa forma A gente tem que saber sobre isso Se não a gente vai esquecer aqui Eu esqueci aqui Eu falei Banu Mãe Murti Diretamente do coração de Vyasa Deva Bhagavan Aparece na forma Aparece na forma de Banu Mãe Murti Ou seja Na forma do Bhagavan Então Deus diretamente aparece como Banu Mãe Murti Essa encarnação sonora direta Então o Bhagavan Então o Bhagavan fala Si Bhagavan Vat Ou seja O próprio Bhagavan Está falando esse Harikata Banu Mãe é o Shabda Brahma Som transcendental O santo nome também é assim É o som transcendental Tamba Mãe Murti Chamada Bhagavan Que aparece diretamente do coração de Vyasa Deva O Shabda Brahma E esse Bhagavan Vat O Shabda Brahma Falou para Parakshit Maharaj Entende? Esse Bhagavan Vat Falou para Ganesha Você escreve O Ganesha não escreveu ele Ele só estava Tipo assim Vyasa Deva ditava E Ganesha escrevia Ganesha sabe Na verdade a letra do Bhagavan Ganesha estava escrevendo Quando o Vyasa Deva ditava Então o Vyasa Deva Tinha o Darshan das realidades E falava E Ganesha transcrevia Mas antes Ganesha falou assim Uma coisa meio levada Eu vou falar e você vai escrever Mas você tem que escrever Tendo entendido o que eu disse Vyasa Deva falou para Ganesha Tem que ter a realização e escrever Se você só escrever Sem entender Eu vou cortar a sua cabeça Tipo a sua cabeça vai Desculpa Vai se vai perder de novo Uma vez você perdeu a cabeça Ele perdeu a cabeça De ser humano Agora ele tem A cabeça de elefante Senão você vai perder outra cabeça Porque Ganesha fez uma condição Para Vyasa Deva Então o Vyasa Deva Também fez uma condição Para Ganesha Nossa eu perdi Qual foi a condição Que o Ganesha deu Foi mal O Guru Deva falou Mas eu não peguei Então o Vyasa Deva Às vezes falava certo As loucas Que são os Vyaskut Que são versos Muito complicados Que é muito difícil Entender o significado Desses versos Tem que refletir Sobre o significado E Ganesha refletindo No verso E Vyasa Deva Já lembrando-se De mais milhares de versos Para vir depois Qual que é um Vyasa Kuta Por exemplo Fala para mim Um verso que é um Vyasa Kuta Esse verso Vyadantitata Tavidasa Esse verso é Vyasa Kut Não dá para entender facilmente Esses versos Por exemplo Esse verso Vyadantitata Tavidasa A Suprema Verdade Absoluta Não Dual Só em Bhagavan Uma Verdade Que se manifeste Em três formas Três aspectos Quais? Brahma, Paramatma E Bhagavan Então Brahma é o brilho corpóreo Do Senhor Refugência Infinitos Universos São iluminados Pela refugência dele Quem é Brahma então? Brahma Brahma é esse Refugência do corpo do Senhor Isso é Brahma Segundo aspecto Paramatma Esse aqui Na forma de Kirodakashai Vishnu Vishnu está no coração de todos Karanadakashai Garbodakashai E Kirodakashai Vishnu Paramatma Kirodakashai Vishnu Qual o dever dele? Ele é uma testemunha Para ver o que as almas estão fazendo Ou não Então ele é só em Bhagavan Também tem o terceiro aspecto Que é o próprio Bhagavan A personalidade de Deus Um Bhagavan se manifesta em três formas Como? Com a sua potência inconcebível O que é tinta? Algo que não pode ser Algo que não pode ser Você não pode botar a sua cabeça Sua inteligência Sua mente Algo que está além da sua mente Da sua inteligência material Dos seus sentidos materiais Não tem como você chegar nessas coisas Estabelecer essas coisas Com a sua inteligência Mente Sentidos materiais Porque é uma coisa transcendental A sua lógica e material Não tem como estabelecer isso Está além de Prakriti Da natureza material Então algo que está além de Maya Maya não pode nem encostar nessa coisa Que é a tinta Inconcebível Onde a mente As atividades da mente Não chegam Então uma coisa muito sutil É a nossa mente Nesse mundo Ah tá A coisa mais rápida É a mente Tipo a velocidade A pessoa A coisa mais rápida Tipo você está sentado Mas a mente vai longe Volta rapidinho A mente tem A velocidade da mente Muito alta E a mente às vezes Pensa coisa boa Às vezes coisa ruim Mas no mundo transcendental Nem mesmo as atividades mentais Não conseguem chegar Nessas coisas muito sutis E inconcebíveis Do mundo transcendental A sua man, budi, hankara A sua mente, inteligência e ego Não chegam Mãe testa Hendrik A má Criador A nossa Mãe testa Mãe testa Mãe testa Que é só Em Então, o que é vida? É Bhagavatata Ghyana. Então, o fruto do conhecimento é você colocar sua mente e sua resolução em Deus. Fixar sua mente em Deus. Quem é a vida de Krishna? Sorupachakta e Sorupini Shammathiradika. Primeiro, ela se manifesta para a gente como Bhakti. Como Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajnakriya, Natanivriti. Então, se essa chuva de misericórdia de Shammathiradika não cair sobre nós, a gente não vai poder fazer Bhagavat Bhakti. Então, com misericórdia de Shammathiradika, a gente pode obter Krishna. Essa misericórdia vem de onde? Da mesma forma que a água de um rio se a água de um rio se mistura com o mar. Se o rio está ligado ao mar, o rio nunca vai secar. Mas se o rio não está ligado ao mar, esse rio vai secar, ele pode secar. Porque a água do mar é infinita, assim, né? Muito grande o mar. A água do mar entra no rio. A água do mar entra no rio. Isso é um exemplo material. Então, todos os rios estão ligados ao mar, eles não secam. Tá, olha o que acontece. Se um rio sair do mar, ele não vai secar. Mas se o rio sair da montanha, pode ser que ele seque. Porque às vezes nem a água vem e vai do mar. Tá, o oceano... Samoa, acho que ele quer dizer rio. Onde é a fonte do mar? Ele está falando isso. Por exemplo, às vezes chove na montanha. Então, tem uma correnteza de água vindo da montanha. Um rio, né? Então, onde foi a raiz... A fonte que chama, né? Do rio? Na montanha. Mas se um, dois anos não chove na montanha, esse rio vai secar. Nascente, nascente do rio. É assim que fala. Enfim, isso é verdade ou não? Mas se a nascente, ou a fonte do rio, for no mar, esse rio nunca vai secar. Porque o mar nunca vai secar. Ou seja... A potência interna de Deus personificada. Se você está conectado com ela, a diva nunca vai ficar iludida por maya mais. Entende? Então, diva Goswami, explica coisas bem sutis. Não sei se vocês vão entender. É muito profunda essa concepção. que é a diva. Então, a diva é qual chakras de Deus? Tathashita Shakta, a potência marginal. Vamos pensar um pouco sobre isso. Refletir, e você vai entender. é muito sutil isso, essa análise. Mas o que é isso? Então, por ser Tathashita Shakta é a alma, ela pode ficar iludida por maya. Ela fica iludida por maya. Tá, vamos entender o que é tart. Margem. A margem não é um ponto, um lugar definido. quando, por exemplo, a água sobe, o nível maré sobe, a gente chama de margem onde a água toca a terra, né, digamos assim. Mas quando o nível da água desce, a margem também vai mais para baixo. A margem pode se mover de lugar, se mover. Então, o que é a margem do rio? Não é um local fixo. Então, Tathashita não é um local fixo. Pode estar up and down, né, para cima ou para baixo. Vamos pensar sobre uma palavra, sobre uma coisa. Né, sobre isso, sobre o que é margem, né? Então, margem não é um local fixo. Quando a margem do rio aumenta ou abaixa, onde é a margem do rio, também vai mudar. Então, o local da união entre a terra e a terra firme, não falei de jor, falei de água, ou seja, local de... local de união entre a terra e a água, a terra firme, a água, de contato. Sanganstam, o local onde elas se encontram. Isso é margem. Isso se chama margem. Mas o que é essa margem? Não é um lugar fixo. Vai para cima e para baixo. Então, da mesma forma. A diva também, a natureza dela pode... Às vezes ela está mais inclinada à maia, às vezes a bagavan, sabe assim, ela fica também tipo inquieta nesse sentido, agitada. Isso é um exemplo material. Isso na verdade não pode ser aplicado para o sentido espiritual. Mas eu estou só falando isso como Sakachandranayai, ou seja, mostrando a lua no galho da árvore. Só para vocês entenderem. No Javadaram se explica isso. Na verdade, esse exemplo não é totalmente feito ou apropriado. Mas mesmo assim, para fazer entender, a gente explica que as coisas transcendentais são diferentes das coisas materiais. por que a alma está iludida por maia? Por isso. A Shuda de Vatma, a alma pura, também tem uma mente transcendental. A gente tem a Jaramã, tem a mente material, mas a alma também tem uma mente. É a Prácrita Manu, mente transcendental. Agora a gente tem a mente material, mas a alma também tem uma mente. Mas é uma mente transcendental. Então a diferença é que um é Prácrita e outro é a Prácrita. Material e transcendental. Não consegui ouvir o que o devoto disse. Por que a alma olha para a maia e fica atraída por maia? Porque ela tem uma mente. Por isso que, enfim. A alma é muito pequena, infinitesimal. Por que ela fica atraída por maia? Se a gente for analisar, o que é margem? Então de um lado, Chit, mudança transcendental, do outro lado, maia. Ao ver maia, por que a alma ficou atraída? a alma tem olhos. Vamos entender isso primeiro. Que nem a gente tem olhos no nosso corpo, nossa alma também tem olhos. Se não tivesse olhos, como que a gente ia ter... como pode ver? Aqui você está sendo um jeito. A gente viu. Ou seja, a alma tem um corpo. Olhos. Mas tudo é transcendental. Então Prácrita e a Prácrita. Então esse é o nosso corpo material. Então a gente tem também uma mente material, uma inteligência material. A alma é transcendental. O corpo da alma é espiritual. Então o corpo tem também... Desculpa, a alma também tem mente. Tem tudo, mas é tudo transcendental no caso da alma. A Prácrita. A alma é tão sutil que ao ver o brilho de maia você atrai. É muito difícil entender isso. Mas vamos tentar entender. Se você fixar um pouco o seu coração você vai entender. A alma é espiritual. Consciente. Então por que você traiu por maia? Porque a diva é muito sutil. Então ela vê o brilho de maia e ela se atrai. A alma é... A alma é pura. A tendência dela, a vrita dela é essa. Qual? Servir a Bhagavan. Mas a diva é muito pequenininha. Pequenininha, sutil. Ela também tem títulos ali no corpo transcendental, uma mente transcendental espiritual. Mas ao ver maia, ela fica controlada. Então Deus criou a diva dessa forma, muito sutil, muito pequena. Então, por um lado, Deus criou as divas e logo do lado, maia. A gente vê esse mundo também. Esse mundo. Se o Brahma só tivesse criado homens, ninguém se atrairia por ninguém. Ou se ele tivesse criado só mulheres, ninguém se atrairia um pelo outro. Mas o Brahma criou o quê? Homens e mulheres, os dois. Que é o Mano e a Satarupa, né? Os primeiros homens. Primeiro casal, né? Homem e mulher. Então, quando começou essa questão de reprodução da humanidade, da população, o Brahma criou o Mano e Satarupa. O Mano era o homem. Satarupa, a mulher. Por que dois ele criou? Se fosse só um? Só o Mano. Ou só uma mulher? Então, quando tem dois, aí se atrai. Uma só coisa não pode se atrair. Uma pessoa só ia se atrair por quem? Ou ia fazer como? direto. Você está sozinho, sentado. Você vai conversar com quem? Mas tem duas pessoas sentadas, aí tem uma conversa. Não é mesmo? Então, a gente está falando sobre... o Bhagavan criou a alma e ao mesmo tempo, Maya. Diva Shakti e Maya Shakti. Então, Maya Shakti é esse mundo material. Como que Deus criou a Diva? Deus tem uma potência que se chama Diva Shakti, também chamada de Tatastashakti. Três nomes dessa potência. Diva Shakti. Três nomes é famosa Diva Shakti. Famosa por três nomes. Diva Shakti, Tatastashakti e Vibhinamsa Shakti. Vocês entenderam? você tem que saber essa filosofia, essas palavras, termos filosóficos, técnicos. Então, esses três nomes da Diva Shakti. Vibhinamsa Shakti e também Tatastashakti. Entenderam? Então, a alma é muito pequena, ou sutil. E por isso? Ao ver o brilho de Maya, ela se atrai a um. Então, a Diva se atrai por Maya. a Diva Shakti também é chamada de Tatastashakti, ou Vibhinamsa Shakti. Essa potência marginal, a potência da Diva. A potência da Diva. As divas, ou os seres que se manifestam de Swarupa Shakti nunca se atraem por Maya. Entende? quem é a manifestação de Swarupa Shakti? Esses não têm nenhuma relação com Maya. essa potência do Senhor, é a potência eterna do Senhor. Nita Shakti, Swarupa Shakti. São os... Nita Parikaras, associados eternos. Bota a cabeça para funcionar. Bota a cabeça para funcionar. Swarupa Shakti. Aqueles que se manifestaram de Swarupa Shakti, Maya nem vai para perto deles. Onde Shmateratka está, Maya está muito longe dali. Então, eles nem estão perto de Maya, nem se atraem, nada. Então, Swarupa Shakti tem três aspectos. Samvit, Ladini e Sandini. Então, Samvit significa o conhecimento. Sandini. Samvit é o conhecimento, o conhecimento espiritual. Sandini é o contêiner, a substância, a existência. Ou seja, onde está sendo estabelecido? Sath. Sathit e Ananda. Sathat. Sathat. Resistência. Eternidade espiritual. E Ananda? Bem-aventurança. Sathaladini, Shakti. Quem é? A própria Shmateratka. Entende? Sathit. A Shmateratka é uma Shati. Qual? Ladini Shati. Então, agora a gente estava falando? A Shmateratka é uma Shati. que a Diva vem de Satasita Shakti. E a Diva, Diva é isso, né? Infinitesimal. Muito pequena. Então, muito sutil. Muito infinitesimal. Então, ela é muito... Ela é... Tem essa... capacidade de se atrair por Maya. Tipo, isso pode acontecer com ela. Por quê? Porque ela é muito infinitesimal. Muito pequena. Ao ver o brilho de Maya, a alma se atrai. Então, o Bhaktivinotakra fala sobre a criação da alma. Digamos assim, fonte da alma. Origem. Três origens para as almas. Baladeva Prabhu. Essas divas que se manifestam de Baladeva Prabhu estão diretamente em Goloka Vrendavana. Entende? Essas divas que se manifestam de Sankarshan. Essas divas que vêm de Sankarshan vivem em Vaikuntha. Vão para a Vaikuntha. E as que se manifestam de Mahavishnu. São essas de Tatastashtashakti. Aí tem dois tipos. Algumas vão direto para a Vaikuntha. E outras olham para a Maya. E ficam condicionadas. Badha Mukta. Badha e Mukta. Condicionadas e liberadas. Aí tem essa classificação. Então Mukta foram aquelas de Tatastashtashakti que foram direto para Bhagavan. São as Mukta divas. São três origens para as almas. Três locais de manifestação das almas. Três fontes. Umas vieram direto de Baladeva Prabhu. Então elas estão em Goloka Vrendavana. Umas estão em Madura Seva. Outro em Saka Vatsalya, etc. Acho que eles surgem de Sankarsana. Vão para Vaikuntha. Até Mahavai Kuntha. Aqui se manifestando de Sankarsana, eles podem ir para Vaikuntha. Ayoda Dwarka ou Matura. Isso se chama Mahavai Kuntha. Então uma coisa é Vaikuntha. E outra coisa é Mahavai Kuntha. Então o somatório dos ilimitados planetas Vaikuntha. Se chama-se Mahavai Kuntha. Das almas que vem de Karanandaka Shai Vishnu, tem duas classificações. Acho que olham para Vaikuntha, vão direto para lá. Desculpa, acho que olham para Bagavã, vão direto para Vaikuntha. E acho que olham para Mahai, somos aqui nós nesse mundo. Entenderam? Então essa é a Tatastashak. Ele perguntou se tem tipo um... Então os raios do sol e o sol são eternos. Então as almas também são eternas, entende? Que nem Deus. Mas todos esses exemplos são exemplos materiais. Então o sol nunca se põe na verdade. Então o raio do sol está sempre vindo. Então da mesma forma, as divas não têm criação nem destruição. São eternas. Só para a gente entender, a gente fala assim. Porque para entender uma coisa espiritual, a gente dá um exemplo material. Krishna é como o sol. Krishna é comparado com o sol. E a diva é comparada com o raio do sol. Mas essa comparação também não é perfeita. É só parcialmente para você entender parcialmente alguma coisa. Como a gente pode... Então não bote sua lógica não, porque não vai entender qual a lógica. Ele perguntou, nem uma alma vende Krishna? A igreja falou, mas não é Krishna? Porque a gente venda a potência de Krishna. A gente não tem nada a ver com eles, nem um relacionamento com eles, nada. Tente entender. Leva anos para entender. 40, 50 anos. E aí você entende depois. Então agora eu só ouça. Cantando Santo Nome, cantando Santo Nome. Um dia, naturalmente, você vai ter essa realização. Eu estou falando. Só de eu falar, você não vai entender. Por isso que a gente tem que ouvir. Sim, ouvir. Continuar ouvindo. Como é isso? A gente dá exemplos materiais. Então a gente está dando a comparação do Sol. Mas você acha que o Krishna é como o Sol? Não, não é como o Sol. Mas porque o Sol é muito grande, a gente dá esse exemplo como o Sol. Então a gente fala que o Krishna é como o Sol. E a Diva é como o raio do Sol. Rays of the Sun. Como os raios do Sol. Então só de ouvir, você não vai entender. Ouça, continua ouvindo. E canta Santo Nome. Aí você vai entender. Que é uma questão de realização. É uma coisa transcendental. Uma questão de realização. Se ficar só na lógica, você não vai conseguir se desenvolver. Não, curiosidade é uma coisa boa, curiosidade. Mas se ficar muito assim, como, como, como isso, como aquilo, como, como. Então, estou dando o exemplo que está no Diva Dharma. Por que a alma se aludiu por Maia? Por que a alma se aludiu por Maia? Ah, porque a alma é muito sutil, muito pequena. E também é marginal, né? São dois tipos de Diva. Umas que foram para a direção de Deus, foram para a Vaikuntha. E as outras que estão... Que se atraíram por Maia e vieram para cá. Por que se atraíram? Você pode perguntar isso. Por que? Aquela Diva... Que olhou para lá e a gente olhou para cá. Por que a gente olhou para cá? Essa pergunta surge. Se Deus não tivesse criado Maia, a gente não teria vindo para cá. A gente teria olhado só para lá. É, olhar vai olhar. Para lá ou para cá. Vai ter que olhar. Para algum lado. Se a gente tem olho, a gente olha para algum lado. O dever do olho é ver. É olhar, né? Então, a Diva que olhou para Deus foi para lá, para Vaikuntha. E teve Diva que olhou para cá e veio para cá. Você atraiu pelo brilho de Maia e veio para o mundo material. Então, a especialidade de Maia é fazer isso. É atrair mesmo. Por que? Como o imã. Entende? O imã atrai quem? O ferro. Tá, faz o seguinte. Pega um imã gigante e um ferrinho pequeno, um pedaço de ferro pequeno. O ferro vai em direção ao imã grande. Mas se o imã é pequenininho e um ferrozão gigantão, um pedaço de ferro, o que vai acontecer? O imã que vai vir em direção ao ferro. Aquele que é pequeno ou leve vai em direção ao que é pesado. Guru significou aquilo que é pesado. Então, aquilo que é o leve vai em direção ao que é pesado. Isso é sempre. Acontece. Isso acontece assim. Então, bota uma agulha e um imã. Porque a agulha é muito leve, ela vai em direção ao imã. Então, bota um imãzinho pequeno e uma agulha maior. Não, desculpa. Um ferro grande. Aí o imã que é pequeno vai ser atraído pelo pedaço de ferro. Isso é simples. Então, por que a alma foi para a maia? Porque a alma é muito pequena. E aí foi em direção ao maia. Então, essa é a razão. Não precisa pensar mais sobre isso. Ou mais do que isso. Por que a alma se atraiu por maia? Maia também é uma potência de Deus, não é? Já era chácter, maia chácter. É uma chácter, uma potência do Senhor. Quando a diva estava em tratamento da chácter, não tinha karma ainda. É? É para mim. Quem não olhou para aquele lado, foi para aquele lado. Quem não olhou para cá, não veio para cá. Você está fazendo badho, nem eu também. Você está cantando de santo nome. Totalmente absurdo. Alguém postou referência para você. Você vai... Se você vê que alguém postou referência, você abaixa a sua cabeça para a pessoa. Mas se você nem viu que estava cantando de apa absurdo, você não vai reagir porque você não viu. Então, da mesma forma. A diva aqui nem olhou para a maia. Ela olhou só para a Bhagavan e foi para lá. Agora, por que olhou e não... Por que a gente não foi para Deus e veio para cá? Você olhou em direção à maia. Então, tem milhares de exemplos. Vamos lá, mais um. Pega... Tem o chifre da vaca. Joga uma semente de mostarda pequenininha em cima de um chifre da vaca. Ah, a semente de mostarda cai para um lado ou para o outro, né? Ah, por que caiu para um lado e não para o outro? Ela ia cair para qualquer lado, né? Para lá ou para cá. Não tem falha ou defeito, entendeu? Ela cai para algum lado. Quando ela cai de cima, a semente de mostarda, ela pode ir para o lado direito ou esquerdo do chifre. Se ela cai para o lado esquerdo, você fala, por que não cai para o lado direito? Mas ela tem que ir para algum dos lados, não é? A semente de mostarda. Para um lado ou para o outro. Tá, a diva foi lá para o lado de Bhagavan, algumas e a gente veio para cá. Por quê? Qual foi o erro? Esse tá, Zanauf. Tá, o nosso erro depois, eu falo qual foi o erro. Mas agora, por que que veio? Estamos falando sobre por que que veio. Olhou para a maia e aí você viu o brilho de maia. Não foi ruim olhar. Mas esse Bogavriti, ter despertado a tendência de desfrutar, esse foi o problema. Por isso no parque tá escrito não toque nas flores. Não toque as flores. O que falar de pegar a flor? Não pode nem tocar na flor. Tem um parque tipo na Holanda. Tá escrito, por exemplo, nos grandes parques a gente ia. Tá escrito. Não pegue as flores. E também a gente tá dizendo pra não tocar na flor. Tem gente que quer checar as flores, beijar a flor. Mas tá escrito que não pode tocar. Você pode ver a flor. Você foi no parque? Tá, não vamos proibir de não ir no parque. Pode ir no parque. Mas no parque você não pode tocar nenhuma planta, nenhuma flor. Veja. Então você viu maia, olhou pra maia. Mas o que aconteceu? A Bogavriti, tendência de desfrutar, surgiu no coração ao ver maia. Esse foi o nosso erro. Tente entender isso. A gente olhou pra maia. Não era problema isso. Não foi problema. Se a gente tem olho, a gente vai ver, né? Tipo, não vai andar de olho fechado, né? Você tá andando no caminho. Você não vai andar de olho fechado, né? Abre os olhos e ande de olho aberto. Mas quando esse Bogavriti surgiu, despertou, tendência de desfrutar, isso contaminou o coração. Enquanto você tem esse Bogavriti, tendência de desfrutar, maia te atrai. E bem na hora, nesse mesmo momento, maia te deu duas tendências. Desculpa, maia tem duas tendências. Aranat Mika Briti e Vik Shepat Mika Briti. Aí maia mostra a forma dela pra você. Duas tendências de maia. Enquanto você tiver... Então, depois de olhar, essa tendência de desfrutar surgiu. Aí maia manifestou a forma dela. Entendeu? Tente entender. Olhar não foi ruim. Olhar pra maia. Entende? Então, os guenes dizem, não, nem olhe, porque se você olhar, já vai dar tendência de desfrutar. Então, feche de olhos. Antes de olhos fechados. Aí você vai cair no chão. Você vai no mercado? Você vai de olho aberto ou de olho fechado pro mercado? Tá, tem loja dos dois lados no mercado. Às vezes você olha pra esquerda, às vezes pra direita. Não, as lojas estão abertas pra você olhar, isso mesmo. Então, olhar não é nada de errado. Agora, o bogavriti, tendência de desfrutar. Aí maia faz duas coisas. Quais? Avaranatmikabriti. Venha. Aí maia te cobre. Te dá uma cortina, assim, uma cobertura. Encobre toda a sua tendência pura, sua alma pura e coberta com uma cobertura. Do corpo grosseiro do corpo sutil. Do corpo sutil. Já era. Coberto. Depois ela te amarra bem. Faz um pacote com você. Com as três cordas de saturar de tamanho. Depois maia pega e te joga. Vik Shep. Te joga no mundo material. Isso chama-se Vik Shep Atmika. É te jogar. É, você nessa hora já esqueceu quem você era. sua sorupa. Por que que nem todo mundo obteve corpo humano? Uma concepção muito sutil também. Com qual barba você estava na hora de querer desfrutar? Maia vai te dar um corpo de acordo. Você não entendeu ainda. Entenda o seguinte. Quando você teve o desejo de desfrutar de maia, você tinha uma tendência sutil ali. de qual forma que eu quero desfrutar de maia? Vocês estão de acordo com isso? Teve gente que conseguiu o corpo de pássaro, de ser humano. Então, o Shasta explica às vezes que Deus deu Brahma Joni para todo mundo. Eu acho que é nascimento como Brahma. Exatamente o que é. Está escrito em alguns lugares. Depois vocês vão ler no Goriya Pátria que está escrito. o primeiro corpo que a gente consegue nesse mundo foi em qual corpo que a gente conseguiu no mundo? O primeiro corpo que a gente... Brahma. O corpo de Brahma. Todo mundo. O melhor corpo para todo mundo. está escrito. Leia. Dois tipos de concepção. Então, uma concepção é a seguinte. De acordo com o Bava que você estava querendo desfrutar de maia, tipo, em qual humor você queria desfrutar, como você queria desfrutar. Então, o corpo foi dado para você de acordo com isso. Tem gente que obteve corpo de pássaro, de ser humano, etc. Outra concepção diz. Todo mundo obteve o mesmo corpo no início. O corpo de Brahma. O melhor corpo. Aí sim, de acordo com o karma que você fez. lá na vida de Brahma, aí sim, aí você obtém os corpos mais inferiores depois, os corpos. Então, você vai indo do corpo mais elevado para os mais baixos. Aí depois, você também vai levando até chegar numa espécie melhor de novo. Num corpo melhor. Isso é tudo só para a gente entender, na verdade. Como você está dizendo. porque eu obtive um corpo de animal e ele um ser humano. Esse bedvado, essa discriminação. tudo isso é só para calar a boca das pessoas que querem ficar na lógica. Várias histórias no Chastra, várias coisas que o Chastra diz. Mas a concepção verdadeira mesmo é o seguinte, de acordo com o humor que você queria Bava, que você queria desfrutar de Maia, Maia te dá um corpo de acordo. Então, porque tem o corpo do Tamisik, ou tem corpos no modo da bondade, ignorância e paixão. Tipo os Devas, ou os semideuses. Eles têm o Satak Bava, o humor da bondade. Então, essas concepções são muito, muito, muito do Sutiz. Corpos de animais são corpos de modo da ignorância. Corpo de semideus é um corpo no modo da bondade. Corpo de ser humano Raja Sik, modo da paixão. Geralmente, né? É conceito geral. Então, de acordo com Bava, ou seja, de acordo, você queria, teve o primeiro desejo de desfrutar Maia no modo da bondade, paixão e ignorância. Então, aí você vai ter um corpo de acordo. Essa outra concepção também está aí, então. Na Goriya Pátrica tinha um artigo, sei lá, aí está tudo escrito lá. Por que uma pessoa obteve corpo de semideus? Outro de ser humano? Outro de animal? Por quê? Por isso. Três tipos de tendência de desfrutar. No modo da paixão, da bondade e da ignorância. Por isso. Por isso. Três tipos de tendência de desfrutar. tente entender. A Maia jogou a gente nesse mundo e a gente esqueceu a nossa sua rupa. Então, a gente esqueceu que a gente é um serve eterno de Krishna. da significa serviço. Esquecemos serviço a Krishna. Agora a gente está nesse corpo. Corpo grosseiro, corpo sutil. a gente está absurdo nisso. E a gente está sofrendo as três misérias de Maia. Tente entender isso. Mas as divas que se manifestam em sua rupa shakti, Maia não tem influência sobre elas. Elas nem sabem sobre Maia. Elas servem internamente a Bhagavan. São almas absurdos no serviço a Bhagavan. As almas puras no mundo espiritual elas nem sabem e nem pensam que existe um mundo material. Porque elas estão tão absurdas em Seva, tão absurdas que elas nem têm tempo para pensar nisso. Tente entender isso. Então, a gente pergunta assim, que dia é hoje? A gente nem sabe se hoje é domingo, segunda, terça, que a gente não tem nenhum relacionamento com esses dias, né? Qual a diferença para mim se é domingo ou segunda? Qual a diferença para mim? Então, a gente nem lembra, mas quem trabalha e vai para o trabalho, escritório, a pessoa sabe, hoje é domingo, segunda, tal dia, tal dia. A gente fica só aqui, a gente realmente esquece que dia é. às vezes a gente olha o calendário, tem que ver o calendário. Maharaj, alguém se perguntar, é domingo ou segunda? Hoje é segunda? Nem sabia. Porque eu não tenho nenhuma relação com, né? Não tem com esses dias. então vai chegar uma hora no bájina que você não vai nem mais saber se é dia ou noite. Vai chegar um estado no seu bájina que você não vai saber se é o harikata da noite ou da manhã que você está falando. Vai chegar esse momento. Porque você está só pensando absurdo em Bhagavata Siva, serviço pelo Senhor. Entende? Porque você está com a sua mente no mundo transcendental. Mas quem vai para o trabalho tem que abrir uma loja. Hoje é terça. Por exemplo, lá na Índia na terça, eles não abrem as lojas na terça. ou então você tem que lembrar não, hoje é terça, eu tenho que ir lá. Enfim, quem trabalha tem toda uma obrigação de saber que dia que é para saber se tem que trabalhar ou não e tal. Mas para os santos saber o que é terça ou o que não é, que dia, o que ele tem a ver com isso? Não tem nada a ver com nenhum desses dias. Se é domingo ou segunda? Ele não pode nem sair daqui do tempo? Não pode nem sair. Às vezes... Porque o Gurudeu está num tempo que tem três andares. Então o Gurudeu falou, eu não vou nem lá embaixo, nunca, desse dia, eu nunca vou lá embaixo. Nunca vou lá embaixo, nunca vou lá embaixo. Nem às vezes eu vou no terraço também, que é o terceiro piso, terceiro andar. Às vezes eu vou lá e canto os santos nomes lá no terraço, no terceiro andar, às vezes eu nem vou. Se é necessário, se alguém precisa ir, aí vai. Então quem serve a Deus no mundo espiritual eles estão totalmente absortos no serviço. Oi, desculpa. Arranje aí o Tula Sipuja. Jai, 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 Jai.